No início de 2012, eu trabalhei com um rapaz e ele começou a falar de Bíblia para mim. Eu era muito cético nessa época e ele começou a falar de Bíblia para mim e tal. Aí comecei a aprender um pouco, entender, questionava. Será que esse tempo todo da Bíblia não mudou? Aquelas perguntas clássicas. Tinham dúvidas. Na verdade, no começo você aprende muito de Jesus, a questão da salvação e tal. Você começa a aprender da vida dele e tal, mas a gente não tem muito aquele aprofundamento, aquela profundidade e tal. Aí começou a vir as dúvidas. Uma pessoa, sinceramente não lembro quem foi, me pediu para ver o programa Na Mida da Verdade, que era um programa de perguntas e respostas relacionados com a Bíblia. E aquilo ali começou a chamar muito a minha atenção, porque é algo muito diferente do que eu estava vivenciando naquele momento. A gente começou a assistir bastante Na Mida da Verdade, só que nesse período a gente nos casamos e viemos morar aqui em Itaboraí. Aí perdemos o sinal da Novo Tempo, porque a gente não tinha TV a cabo aqui. Aí ficamos nesse período um pouco sem assistir os programas da Novo Tempo. Aí depois nós pedimos uma TV a cabo para cá, aí retomamos a assistir a Novo Tempo e começamos a pedir alguns estudos bíblicos. Eu pedi Apocalipse, do pastor Arilton, do Bíblia Fácil. E todo sábado, às duas e meia, eu ficava ali assistindo, acompanhando lá pela revista e tal. Aí eu ficava muito empolgado, fiquei muito empolgado nesse período, porque foi um aprendizado muito grande. Tem programas ali que, na verdade, são estudos, são programas que, formato de estudos bíblicos. Aprendi e tenho aprendido muito com o Novo Tempo. Então, em função do Na Bíblia da Verdade ali, a gente começou a ver a programação. Essa questão do comercial chamou muita atenção. E os programas, todos os programas que falam muito de Bíblia, né? A Bíblia está sempre aberta ali. Então, isso me chamou a atenção. Cara, eu acho, assim, algo só do céu mesmo. Para hoje, quando a gente fala de TV, qualquer tipo de instituição, viver de doações, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. Nós somos anjos desde 2014, 2015, se não me engano. Quando a gente começou a pedir os estudos, entendemos que é importante, começamos a doar também. Até a Esther também, a filhinha, anjinha, a esperança. Para ela entender, mesmo pequenininha, entender que é importante a questão de doação para a obra de Deus.